Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Prática Enfermagem. Bom, estou aqui com o paciente Albert Einstein e esse paciente aqui, ele está com a distensão do globo vesical. Portanto, eu vou realizar um cateterismo vesical de alívio para melhorar essa distensão que ele está sentindo. Vamos lá! Senhor Albert, bom dia, tudo bem com o senhor? Meu nome é Eder, eu sou enfermeiro aqui dessa unidade, tá? O senhor já está com insuficiência respiratória, está já respirando com a máscara não-renalante. Bom, eu vou fazer um procedimento de alívio no senhor, tá? Para o senhor melhorar esse desconforto vesical que o senhor tem aqui na bexiga e, portanto, eu vou precisar da colaboração do senhor, tudo bem? O senhor pode manter nessa posição, não vai interferir neste procedimento porque se eu abaixar a cabeceira vai ficar ruim para o senhor respirar, tudo bem? Eu vou realizar o procedimento para o senhor ficar mais tranquilo, tá bom? Eu vou abaixar a coberta, vou tirar a fraldinha do senhor. Bom, minhas mãos já estão higienizadas, então eu vou calçar uma luva de procedimento aqui para realizar esse procedimento. Vamos lá! Ok! Eu vou dobrar aqui, tá? Com licença. Isso. Beleza. Vou tirar a fraldinha do senhor, tá? Com licença aqui. Vou colocar um paninho aqui porque eu vi que a fralda do senhor está sequinha, eu acho que foi trocada hoje pela manhã, quando o senhor tomou banho, tá? Eu vou colocar ela aqui. Se por acaso, mesmo assim, vazar e sujar a fralda, eu troco a fralda do senhor após o procedimento, tudo bem? Vou pegar aqui. Vou colocar ela cobradinha. Se precisar, se não precisar, não tem problema que a gente consegue usar a mesma fralda do senhor, tá bom? Com licença. Isso, levanta o bumbum. Isso. Muito obrigado, senhor Albert. Certo, tá? Vou afastar um pouco as pernas do senhor, tá? Para me ajudar a fazer esse procedimento, tá bom? Sente alguma dor na perna? Não, né? Tudo bem. Beleza. Bom, o senhor está posicionado, qualquer desconforto que o senhor sentir durante esse procedimento, o senhor vai me falar. Mas eu já falo para o senhor, o senhor vai sentir uma queimaçãozinha leve, porque quando eu for colocar um gelzinho ali, ele é um lubrificante, mas ele pode arder um pouquinho. Isso é normal deste procedimento, tá bom? Então, eu vou fazer o procedimento agora e qualquer coisa que o senhor sentir, o senhor me fala, tá bom? Vou jogar isso aqui no lixinho do senhor, vou pegar aqui álcool gel para fazer fricção séptica das minhas mãos para começar o procedimento, tá bom? Lembrando que eu já estou sem a dor, isso é muito importante, beleza? Eu vou optar por fazer com nessa bandejinha aqui, nessa bancada, nessa mesa de maio, portanto eu vou levar meus materiais para a mesa de cabeceira, tá? É, senhor Robert, eu vou tirar as coisas do senhor daqui, tá bom? Vou colocar aqui embaixo, porque eu vou precisar usar ela, depois o senhor pode usar ela novamente. Vou deixar ela aqui mais próxima, porque eu vou precisar manipular ela aqui. Minha luva está aqui, eu tenho um saquinho, tenho todos os materiais que eu preciso, está tudo estéreo, tudo fechadinho. E hoje eu estou sozinho, o platão está cheio, tem ninguém para me ajudar, então eu vou fazer esse procedimento sozinho, tá? Portanto, eu vou precisar da colaboração do senhor. Beleza. Eu vou colocar meus equipamentos, senhor Robert, isso não estranha não, tá? A gente tem que usar todos esses equipamentos mesmo para realizar esse procedimento, tá bom? Bom, pessoal, já me paramentei, o último é a luva. No meu caso, eu vou usar luva estéreo, portanto, não tem como eu calçar agora, porque estou sozinho sem ajudante, e para fins deste vídeo, eu vou deixar essa máscara abaixada para conseguir falar e vocês ouvirem mais nítido, tá bom? Eu tenho aqui algo que pode estar me atrapalhando, que é a cortina, mas isso é normal, então o que eu tenho que fazer? Eu vou só, eu vou um pouquinho para cá, desculpa, senhor Robert, eu peguei no pé do senhor aqui, então eu vou ter que evitar essa lateral, eu vou abrir e vou colocar meus materiais estéreis aqui, tá bom? Se eu abrir para cá, o último vai ficar para lá, então já viro, vou abrir o primeiro para lá, este para cá, este para cá, e este para lá, muito cuidado que eu não posso encostar, então agora eu vou abrir o material, lembrar que eu sou sem luva, calma, senhor Robert, porque tem uma galera que está me assistindo ali, sabe? Aí eu estou fazendo essa explicaçãozinha, mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Abrei aqui, vou virar, trouxe para baixo, vou soltar aqui em cima, seringa de 20 com um bico, tá, tem que ser de bico, vira de cabeça para baixo, com muito cuidado, vou abrir logo as minhas duas, gasto, abrei, deixo para baixo, chego para o próximo e coloco. Beleza? Muito cuidado, este saco leitor, ele não pode entrar aqui dentro, porque ele não é estéreo, então o que eu vou fazer? Ó, vou dobrar ele aqui, vou fazer em um saquinho, e o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele próximo da região que eu vou utilizar, quando eu colocar meu canfenestrado, ele já está próximo, então vai ficar mais fácil para fazer esse procedimento, beleza? Eu tenho que colocar clorexedina, só que eu não posso colocar aqui por cima, eu preciso estar com uma luva estéreo, eu preciso colocar a xilocarina, e eu vou fazer isso após calçar um par dessa luva estéreo, tá bom? Vou calçar ela aqui em cima, vou calçar aqui. Calçar minha luva. Calçar minha luva, põe minha mão para trás para evitar problema, fadiga. Calçar minha luva, põe minha mão para trás para evitar problema, fadiga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembrando que quando você está com uma luva cirúrgica ou uma luva estéreo, ela tem um cano longo justamente para você poder utilizar. Vou fazer a técnica usando apenas uma luva, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as minhas gás e vou pegar a pincel de Chevron e vou fazer a antissepsia. No caso do homem, eu começo direto pela meia altura etral, eu vou fazer 3 vezes 360 graus, tá bom? Então, vou colocar aqui e vou fazendo, tá bom? Então, essa minha mão, quando eu colocar ela lá, eu vou contaminar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa sonda aqui, tá? E eu vou aproveitar que está tudo estéreo ainda, eu vou fechar ela aqui. Se ela não vier fechada, você fecha ela. Beleza? Deixar ela fechadinha. Vou deixar ela aqui próximo. E vou deixar aqui próximo a seringa com xilocaína. Beleza? Vou deixar as minhas gás próximas aqui. E eu vou deixar algumas gás aqui dentro, tá? Para eu fazer a antissepsia. Beleza? Então, eu vou escoar a glande do paciente. Então, vem cá, escoe a glande. E vou 360 graus. Desprezo. Pego a nova. 360 graus. Desprezo. E assim eu faço por 3 vezes o meia altura etral. Pego a nova, eu faço glande. 3 vezes, sempre desprezando. Depois eu vou fazer o quê? Coroa. Vou fazer 3 vezes e desprezo. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa pinça clampeada aqui. Ainda ela está em contato ali. Vou pegar uma gás. Só vou colocar ela aqui. Porque, na verdade, o tênis do meu paciente, quando eu soltar, ele vai encostar na bolsa escrotal. E a bolsa escrotal, eu não fiz ainda a antissepsia. E nem vou fazer. Portanto, eu coloco essa gás aqui. Tá bom? Eu pego aqui. Vou pegar mais uma. E vou fazer a antissepsia do restante. Vou fazer nesse sentido, 3 vezes. Lembrando que a minha mão está contaminada. Então, tem muito cuidado para eu não poder usar ela. Terminei de jogar, de fazer tudo isso. Vou deixar ela aqui. Quem usa duas luvas, esse é o momento de trocar. Lembrando que a minha mão não foi contaminada em nenhum momento. Só essa que já foi contaminada. Vou pegar meu campo fenestral. Muito cuidado ao abrir. Porque você pode contaminar ele. Sempre coloque ele na diagonal. Para você ter um campo um pouco maior. Então, vamos lá. Coloca aqui. Pega na parte de dentro aqui. Arruma o rei. Deixo só a região que eu vou precisar do meu paciente. Tá? Beleza. Meu saquinho coletor está ali. E eu não posso tocar nele ainda. Minha mão aqui está contaminada. Então, o que eu vou fazer? Ó. Pegar a seringa com o xlocaína. Exponha a glândula do meu paciente novamente. Coloca aqui o bico. E eu vou apertar toda essa xlocaína. Quando eu fizer isso, eu vou fazer isso bem mais. Eu vou fazer isso rápido. E já vou imediatamente pegar a minha sonda. Tá? Eu vou. Coloco nessa velocidade. Vai escorrer? Normal. Isso vai acontecer. Pega a minha sonda. E eu vou fazer a introdução dela. No caso do homem, você faz tudo. Tá? Começou já a vir a urina. Eu já posso pegar aqui. Mostrar aqui em coletor. Vou abrir aqui. Vamos ver se vem a urina desse paciente. Vem a urina. Ok. Bom. Espero vir o máximo de urina possível aqui. Tá? Não está vindo mais urina. Eu vou fazer essa manobra aqui. Tá bom? Eu faço essa manobra aqui. E com essa manobra aqui, a gente vai drenando a urina. Não está vindo mais nada de urina. O que eu faço? Eu puxo. Traciono ela um pouquinho. E continuo novamente os meus movimentos. Parou de vir a urina. Eu vou tracionando. Vou fazer esse movimento. Ah, não está vindo mais nada. Não está vindo mais nada. Eu vou e retiro. Quando eu estiver próximo de retirar, eu pego uma gasezinha. Tá? Vou deixar aqui próximo. Porque na hora que eu tirar aqui, ó. Eu venho e coloco aqui para limpar. Vou olhar o débito, a quantidade, a coloração, se tem grumos, o que tem aqui dentro. Beleza? Para fazer toda a minha anotação. Tiro tudo isso aqui. Deixo a sonda aqui dentro mesmo. Eu posso... Tem um colega. Eu posso ir lá no banheiro. Eu jogo esse aqui fora. Vai depender muito de cada situação. Tá? Nesse caso, drenou bem pouco. Vou tirar esse aqui. Vou deixar o paciente confortável. E vou fazer o desprezo. Tá? Tirei aqui. Tá? Sujou bastante. Se eu não estivesse com a toalha, eu teria que trocar a fralda desse paciente. Talvez até o leito do paciente todo. Tá? É bom a gente pensar no que pode acontecer. Teve alguma coisa vermelha, tá? Pode ser sangue. Eu não sei se foi no momento que eu passei a sonda, o que aconteceu. Mas veio alguma coisa. Vou secar porque vai ficar sujo de clorexedina, né? Isso não é legal. Então aqui eu vou fazer algo mesmo sem uma técnica correta. Porque é só limpeza. Eu faço a limpeza para deixar o meu paciente bem tranquilo. Beleza? Vou tirar isso aqui. Vou organizar tudo lá no meu posto de enfermagem. Esprezar. Todo o material. Tiro aqui. A fralda do paciente continua seca. Coloca a fraldinha aqui no meu paciente novamente. Senhor Albert, tudo certo, né? Tá aliviado agora. Muito bem. Vou cobrir meu paciente. Deixar ele confortável. Muito importante deixar seu paciente confortável. Tá bom assim, senhor Albert? Ah, o senhor quer fechar a perna, né? Tá certo. Fechar a perna do senhor Albert aqui. Certinho. Tá? Não vou deixar nem uma bagunça no quarto do meu paciente. Eu vou levar tudo embora. Volta a cabeceira pra cá. E eu vou pro posto de enfermagem. Porque agora eu vou arrumar minha bagunça. Tá bom? Então... É isso aí, galera. Valeu. E aí E aí